Um homem, ele foi executado com mais de 10 disparos de arma de fogo. O caso aconteceu na Vila Tiradentes, zona sul de Terezinha. Lá na ocasião, esse homem, ele foi abordado por criminosos dentro da sua residência. Os caras entraram na residência. E por mais absurdo que possa acontecer, não bastasse os caras entrarem dentro da residência para matar o cara lá dentro, uma criança foi atingida também. Infelizmente, mais um caso. Eu sempre falo aqui que o medo que a gente tem hoje é que o faccionado, quando ele se diz faccionado, que ele sai da facção, ou que ele está na facção rival, os caras estão lutando para pegar dentro de casa. Tem mais negócio de esperar sair, ficar na tocaia. Onde é que o caba mora? Vai na casa tal, quadra tal, rua tal. Aí eu vou lá. Os caras entram em casa e pode estar quem for. Inclusive, foi o que aconteceu. Uma criança dentro de casa também foi baleada. Vamos ver os detalhes aqui na tela da grandona. MN 40 graus. Estamos nas imediações do bairro Santo Antônio, aqui a Vila Tiradentes, rua Cruzeiro do Sul. Por aqui, já os policiais do DHPP fazendo os levantamentos em torno de um corpo de um homem que foi alvejado com disparos de arma de fogo. Aqui, o Dr. Robert Lavon e a perícia criminal já conversando, fazendo todos os levantamentos. em torno da perícia que acabou de ser realizada aqui no local. Nós vamos aqui levantar informações. Ali, o CPU também, que está na área, saindo aqui no local após a confirmação em torno desse crime. Aqui já a polícia militar fazendo todos os levantamentos. Mandante, aqui os senhores chegaram primeiro aqui no local, fizeram isolamento da área justamente para esperar o trabalho do DHPP, né? Que é o departamento de homicídio e proteção à pessoa. Mas os senhores chegando aqui, o que os senhores já fizeram de levantamentos? Mas foi pouca coisa ainda porque nós temos que... Os agentes chegaram aqui, a perícia e tudo, fizeram levantamento também, mas ainda falta mais coisa ainda para depois a gente ajuntar tudo e depois a polícia civil investigar e saber o motivo. Quantos disparos atingiram a vítima? Foram vários disparos, não deu para contar não, mas está tudo registrado. Tudo registrado, vários disparos pelas costas. No caso, ele estava trabalhando aqui, era isso? Isso, estava trabalhando, terminando de botar o botão do piso, pela informação que ele soube dos hospedeiros que trabalham com ele. Alguém chegou a relatar a dinâmica, quantas pessoas foram? Não, só a esposa dele que disse que era várias, que era várias pessoas. Chegaram e... E já começaram a atirar, né? Só disse para ele não correr. Inclusive, uma criança foi atingida? Foi isso. Onde ela que foi atingida? Pegou no braço e saiu pegando a virilha. Na virilha, né? Sabe o estado de saúde da criança? Dizem que é estável, não está fora de perigo, né? Pelo menos o que a mãe falou, né? Vai ser transferido para dar o teclado. Já tem o nome aí da vítima? Não, ainda confiado não, porque um deu um nome diferente. A gente vai apanhar direito, que é para depois, entendeu? Fazer o relatório. Aqui com o delegado Robert Lavour. Delegado, aqui já fazendo os levantamentos, conversando com a PM. Já tem a identificação da vítima? Já, sim. Desde, na verdade, da chegada do local, a gente já se deparou com alguns testemunhas que indicavam quem era a vítima, né? Hum. De vista que é uma construção, uma casa ainda em construção, e haviam pedreiros e familiares da vítima na hora do fato. E uma criança também foi alvejada, né? Essa é a informação trazida pelos familiares e pelas testemunhas. A gente não, quando chegou aqui, não já tivemos acesso a essa criança. Parece que ela foi socorrida para algum hospital aqui da região. No caso, o Marcos Anderson Venâncio Mendes seria a vítima? É, essa é a identidade da vítima, né? Que a família trouxe. Uma informação seria que da cidade de Timon estaria construindo esse endereço aqui para passar a morar aqui na zona sul da capital. Então, no caso, delegado, ele não era morador ainda da Vila Tiradente. A gente estava hoje fazendo um serviço com os pedreiros, né? Pelo menos essa é a informação para eliminar, né? Essa é a informação dada pelos familiares aqui, né? Se de repente ele tem outra casa aqui na Vila Tiradente, a gente ainda não tem conhecimento. Chegaram a fazer algum levantamento se ele tem passagem pela polícia? A gente ainda está nessa fase, né? De puxar os antecedentes, né? Mas a família já conta que ele já responde processo sim. Inclusive aqui na capital do Piauí. E a gente percebe aqui, olha só, nos mundos, nas residências, apologias em torno de uma determinada facção criminosa. Aqui, ó. Proibido roubar. Tudo nosso. B40. Ali à frente também mais. E, entre outras, pichações aqui nesse bairro, Vila Tiradente, próximo ao Santo Antônio, na zona sul de Teresina, com as imagens de Ivan Lima, do rastro da notícia. Obrigado, Ivan, pelas informações. Você vê que tudo pichado. Vários muros com pichação. Proibido roubar. Bonde dos 40. B40 espalhado por tudo quanto é lado. O Ivan Lima está aqui comigo para complementar as informações. Mais um caso que a gente mostra aqui no nosso MN 40 graus, Ivan. E a gente traz essa informação, o que leva a crer que pode ter sido algum envolvimento com facção criminosa. Por que que eu tenho essa impressão de que isso pode ter acontecido? Por causa da quantidade de pichação aí nesse local, nesse bairro, dominado, infelizmente, pela facção, mas que a polícia está trabalhando, Ivan, para botar faccionado atrás das graves. Exatamente. O Vanderson, ele morava na cidade de Timor, ele estava construindo a casa ali naquele local, inclusive, domingo ele tirou, tinha uma pessoa trabalhando com ele, e infelizmente, os homens chegaram e executaram mais de 10 disparos de arma de fogo. Os familiares disseram que ele não tinha envolvimento com facção criminosa, mas os policiais vão investigar, tanto que o delegado que esteve no local, o doutor Robert Lavor, falou com a nossa equipe e disse que ia fazer levantamentos, pois ali, por mais que as pessoas estivessem nas ruas, no momento em que aconteceu o crime, logo no início da manhã, ou melhor, no início da tarde do domingo, ninguém quis relatar absolutamente nada, porque o medo ali é constante. Você viu lá, você acabou de relatar os muros pichados, fazendo alusão a uma determinada facção criminosa, e isso, é claro, tem trazido aí problemas para aquela comunidade que vive amedrontada, com medo de relatar, de dizer, e se é a próxima vítima. Os familiares estiveram lá, infelizmente, uma criança foi atingida, o filho da vítima, dois disparos de arma de fogo, foi levado por pessoas, não esperaram nem o SAMU chegar, já fizeram logo o resgate da criança, transferiram para o hospital mais próximo do local onde já aconteceu, e de lá ele foi transferido, devido à gravidade dos ferimentos, para o HUT, mas até o fechamento da matéria, nós conversamos com os policiais que entraram em contato com os familiares também, e disseram que a criança estava fora de perigo. Mas, infelizmente, característica ali de execução, não há como negar, só na cabeça foi praticamente entre quatro a cinco disparos de arma de fogo, nas costas, nas escápulas, e também na região do braço, como se fosse ali, ele tentando se defender dos tiros, mas, infelizmente, ele não teve êxito e acabou morrendo no local, e a polícia agora, o DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, irá investigar para tentar chegar os autores e entender a motivação do crime, meu querido Luiz Fortes. Certo, Ivan, qualquer coisa chama a gente daí, prioridade é sempre sua. Certo, Ivan, qualquer coisa chama a gente daí, prioridade é sempre sua.